Eu acho engraçado quantas pessoas não respeitam a privacidade do outro, ou quantas pessoas são fofoqueiras, quantas pessoas falam merda, merda pra caralho. Desculpa até usar esse palavrão, mas ninguém no mundo tem moral pra falar de ninguém. Somos todos pecadores, todos pecadores, um com os erros a mais, outros com erros a menos. E vivendo e aprendendo. Pô, é muita gente querendo fazer fofoca, querendo fazer intriga. Acho que as pessoas não são felizes, algumas pessoas que fazem fofoca não são felizes consigo mesmo e tem que buscar na outra pessoa, falar mal da outra pessoa. Ah, porque... tem vários exemplos, pô. Ah, porque o cara tá lá no bar enchendo a cara, o cara é um bêbado. Porra, não sabe o que essa pessoa tá passando dentro de casa. Tu não sabe nada da vida da pessoa. Então, antes de julgar algum cara que tá lá bebendo, tá no barco, ou que tá se divertindo, ou que tá bêbado, tem que pensar duas vezes porque ele tem uma história de vida e tu não sabe nada da vida dele. É muito fácil julgar alguém que tá lá bebendo, que tá fazendo isso. Ou que tá lá usando droga. É muito fácil mandar, querer matar, dizer, Ah, porque a pessoa é drogada, tem que morrer. Não é bem assim, a vida não é assim. É muito fácil falar da tua pele, mas tu não sabe o que tá passando dentro da pele da outra pessoa. Então, é muito fácil julgar. Porra, cara, não vais pagar o... A pessoa não tá te incomodando pelo fato de ela tá bebendo com o teu dinheiro. Ela tá fumando com o teu dinheiro. Ela tá se drogando com o teu dinheiro. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer da vida, cara. Cada um faz o que quer. Não tem essa. Mais outra aí, daqui a pouco, outra coisa. A pessoa lá, ah, o cara cansou de aprontar. O cara cansou de fazer coisa errada, agora... Daí o cara tá lá, indo pra igreja, mas ele aprontou um monte. Daí... O cara tá lá buscando uma melhoria de vida pra ele. Uma melhoria, uma fé com Deus. Porra, que bom, né, cara? O cara tá sendo salvo através da palavra de Deus. E tem gente que quer falar, ah, o cara aprontou esse tempo todo, fez de tudo. Agora tá se escondendo atrás da igreja, agora tá indo pra igreja. Porra, cara, nada a ver. O cara tá buscando uma melhoria de vida com a fé pro espiritual dele. E tem gente que quer falar merda, quer falar merda. Que não acredita nesse negócio de igreja. Acho que cada um faz o que quer. Mais outra coisa, quero falar mal de gay. Pô, cara, mais uma coisa, outra coisa, falar mal de gay, cara. Meu Deus do céu. Assim, ó, 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 só vou dizer uma coisa. O cara é gay ou não? Se tu é homem ou tu é mulher. Ele, a pessoa que é gay, tá dando o que é teu? Não, né? Tá dando o que é dele. Então não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. Cada um faz o que quiser. Cada um pensa de uma coisa. Ó, eu não vou nem falar assim, ó, que isso é falta de ocupação da parte de quem é fofoqueiro. Porque pra mim não interessa se tu tá trabalhando, se tu é trabalhador, se tu é vagabundo, se tu é traficante, se tu é ladrão, se tu é polícia, se tu é do bem, se tu é do mal, se tu é cidadão, se tu não é, se tu é drogado. Isso é a única coisa que a gente tem que fazer um com o outro, é aprender a respeitar um aos outros, a não se meter onde não é chamado. Porque hoje tu fala mal do fulano lá, do filho de não sei quem, fala mal de não sei quem, toma cuidado, toma cuidado antes de falar. Daqui a pouco teu filho, teu filho que tanto falasse mal que é traficante, vira traficante. Se a tua filha que chamasse a filha das outras de vagabunda, tua filha vira uma vagabunda, tu não sabe o dia de amanhã. E não é só porque tu deu boa educação pra pessoa, que ela vai ser exatamente como tu educou. Então tem que parar e pensar, não se mete na vida dos outros, cada um tem a sua história, a sua vida. Tu não sabe o que a pessoa passou, não sabe o que aconteceu na vida dela pra ela se tornar daquele jeito. Então o principal de tudo, respeito, respeito em primeiro lugar, não se mete na privacidade dos outros, cada um tem a sua vida, a sua história e todos nós merecemos respeito. Um respeitando o outro, um cuidando da sua vida. É assim que eu penso, é assim que eu penso. Agora, aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, não incomodando os outros, não incomodando os outros e respeitando, pra mim, tá tudo bem. Se ele tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo alguma coisa errada, se alguma pessoa tá fazendo alguma coisa errada, ela vai pagar, porque aqui se faz, aqui se paga. Ou aqui, ou depois com Deus. Aqui se faz, aqui se paga, entendeu? Então ela que vai pagar, cada ação tem uma reação, tudo tem uma consequência, então ela que vai arcar com as consequências dela. Então vamos parar de julgar, porque cada um tem a sua história. Tu não sabe o sofrimento que a outra pessoa passou, pra ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Então só uma coisa, tá desocupado, ou não quer trabalhar, ou quer ficar cuidando da vida dos outros, problema é seu. Só não fica falando mal dos outros, não fica mal dizendo os outros. Bem diz as pessoas, é melhor falar bem, é melhor falar bem das pessoas. Beleza? Respeito é a chave, respeitar a privacidade, cuidar da sua própria vida e respeitar as pessoas. Não quer falar bem? Só não fala mal e não se mete onde não é chamado. Faz o teu, eu faço o meu, o fulano faz o dele, cada um faz o seu. E o respeito é pra todos. Beleza? Falou.